Aqui, o Brasil para e a Rosetta pega! Mama was a saint and my dad was a sinner Segura essa emoção Lembra que depois da tempestade o sol vem A cada boca, a minha boca, põe a língua Ao ritmo da Rosetta A saudade no meu peito dá uma angústia por dentro Prepare-se Agora, essa é a pegada Sai do mato, boi velho Aqui, o Brasil para e a Rosetta pega! I'm a champion Come above the top Segura essa emoção Prepare-se Eu sou duro de roer É o Brasil da atualidade É doido a gente vê A cruel desigualdade Eu sei que fingir não vale nada Não vai dar em nada Mas esse nada é tudo pra mim O rodeio evoluindo O rodeio evoluindo O rodeio evoluindo Dizá que eu só tomo cerveja e decisão errada Desce de balde e vou encher a cara E fazer besteira Ao ritmo da Rosetta I'm taking my time I'm taking it slow Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é o meu erro antigo Que eu quero de novo De novo, de novo Segura essa emoção Prepare-se Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Sai do mato, boi, véi O rodeio evoluindo O rodeio evoluindo I'm gonna go down rockin' Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum vazio afastador A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez De tarde volto da roça Ei, descarrego, carguei Ainda sinto saudade desse seu abraço Mas foi no outro que eu acordei Seu cara já pensei você Mas que a boca tá dando sequência Diz aí Agora, essa é a pegada E me assustei Sai do mato, boi, véi A minha vida de peão Só recordação Eu tenho guarda Eu vim dizer adeus Ao ritmo da rosseta Se... 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 Obrigado.